Olá, sou o Renato Leiva, trabalho com estética de pets desde 2006 e estou aqui hoje para te mostrar os cuidados que você deve ter com gatos no seu banho em tosa. Bem-vindo ao canal da Premier Pet. Para começar, caixa de transporte é uma coisa que tem tudo a ver com a parte de bem-estar do gato e até mesmo com a sua segurança, porque se você tem um gato em uma caixa que não é tão adequada para ele e não é tão fácil de você tirar ele de dentro da caixa, você está correndo sério risco de tomar uma dentada na mão, colocando a mão dentro da caixa. Então, para gato que é mais aquado, que é mais medroso, que fica muito no fundo da caixa e até demonstra agressividade quando a gente põe a mão em frente, é importante você ter uma caixa que dê para você abrir ela por completo. Primeiro você vai tirar a tampa, aí você pode desmontar ela pelas laterais. Fez esse processo aqui, você já vai tirar toda a parte de cima dela. Dessa forma, o gato vai ficar muito mais sociável e você muito mais seguro para poder chegar nele com segurança. Que seja até mesmo para você fazer uma contenção aqui na parte de trás e, principalmente, para você não vir com a mão de frente e o gato te morder, você não ter opção para tirar a sua mão depois. Então, dessa forma, eu vou segurar o gato aqui por trás, colocar a mão aqui por baixo, peguei o gato no colo, continuo segurando aqui atrás, para não ter risco dele avançar em mim, tem gato super agressivo que acaba querendo avançar na gente, e aí eu já posso colocar o gato na mesa e fazer todo o trabalho que eu preciso fazer com ele com segurança. Esse aqui é o Mingau, ele é meu gatinho, adotei ele tem já uns 4 anos e está com a gente há bastante tempo já, um gato sem raça definida. Sempre odiou caixa de transporte, no começo foi bem difícil socializar ele com o processo de banho, mas hoje ele vive super bem, vindo no banho e tosa também, para fazer todo o serviço que a gente precisa. Aí, para começar, a gente tem que pensar na segurança do gato em relação a manejo e também a contenção dele. Então, eu sempre gosto de trabalhar com guia de contenção, dessa forma aqui. Eu evito trabalhar com essas guias presas em girafa ou na mesa, porque o gato, do nada, pode virar a chave e ficar totalmente agressivo. Então, tem gato que está bonzinho no banho e tosa, do nada, ele vira o diabinho no banho e tosa e ele começa a querer voar no teto, na parede, voar em você. E aí, se eu estou com essa guia presa na parede ou presa em uma girafa, em algum lugar de contenção, eu vou ter que ter toda a preocupação em tirar a guia do gato para o gato não se machucar. Então, como que eu faço com essa guia aqui? Eu vou passar uma patinha do gato para a guia não ficar na traqueia dele. Aqui é uma região super delicada. Se ficar na traqueia, pode causar lesão. Passou uma patinha, você deixa a guia aqui mais presa. E aí, onde que eu vou ficar com essa guia? Vou ficar com essa guia aqui no meu braço, porque se acontecer alguma coisa, do gato querer fugir da mesa, pular, ficar agressivo, o máximo que eu vou ter de trabalho é soltar aqui, fazer a contenção dele e acabou o meu problema. Outra coisa importante, sempre que você tiver com um gato no banho e tosa, é necessário que tudo esteja fechado. Janela, porta, porque se o gato fugir, ele geralmente, se ele for para a rua, por exemplo, ele acaba subindo em telhado e aí você nunca mais vai ver o gato do seu cliente. Imagina que situação péssima que você vai estar entrando. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar suas dúvidas e sugestões para mais vídeos como esse aqui no canal da Premiere e também compartilhar com seus amigos. Não esqueça, para mais dicas, assista o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho